Ciclo! Pega essa aqui, ó! E eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mais um pouco eu tenho, posso te dar Eu não tenho ego, menos eu aí Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho roxinho, vai pegar a serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Vem, menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Corra, meu Deus Vem, menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Coisa, Deus Coisa, Deus Daniel, Daniel Cazé, quem te ama essa pra você Menina linda, por favor, casar mais eu Esse é o Zé Cotou Aplausos 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 Tudo começou assim Numa festa de forró Ela estava sozinha Também estava só Alô César Mentiroso Cargar a boca do coração de um anjo Carcela desse negócio Sa, sa, sapadinho Sa, sa, sapadinho Vire as pernas em cadela Cadê a gajinha, Marcelo? Sa, sa, sapadinho Sa, sa, sapadinho Se nação deve ser rei que imagine em cima de mim Sa, sa, sapadinho Sa, sa, sapadinho Vire as pernas em cadela Cadê a gajinha, Marcelo? Sa, sa, sapadinho Sa, sa, sapadinho Se nação deve ser rei que imagine em cima de mim Sa, sapadinho Qual é o melhor comida no mercado? Ei, Marcelo Quem gostou bate-pão pro Zé cantor aí? Ei, Marcelo Para Francisco Francisco Zé fica logo aqui que o Paulo Apaixonado pediu sem cantar a música aí É Paulo Apaixonado ganhou o nome da música A primeira vez A primeira vez A chora é? Essa aqui é pro Berg e pro Paulo Essa é diferente Eu quero paixonado Eu vou mate A primeira vez A chora é meu César, pai, você tem que dar uma foto, porque a gente diz isso aqui. César, pai, você tem que dar uma foto, porque a gente diz isso aqui. E quando percebemos que nós dois... Travou. Dizem que o seu coração voa mais que avião. E dizem que o seu amor só tem gosto de fé. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu coração voa mais que avião.